Meu nome é Edilene, aparecida Bárbara Paganini, eu sou empresária, tenho uma empresa já há 24 anos e eu estou tendo a oportunidade hoje de ir para a Feira do Empreendedor. Pela primeira vez eu fui convidada pelo Sebrae e eu estou ansiosíssima para chegar lá. Eu sou Ronaldo Stabile, sou biriguiense, tenho uma empresa de consultoria e eventos de negócios e a gente vem aqui na Feira em busca de novas parcerias, prospecções. É a oportunidade de você ver gente do Brasil inteiro, até de fora do Brasil, e poder fazer conexões enriquecedoras na Feira. Trazer Aracatuba para cá é mostrar tudo aquilo de bom que nós temos. E lá nós temos muita coisa boa, o turismo, a questão do desenvolvimento e com isso, nessa feira, toda essa participação regional de Aracatuba, isso consolida a nossa região como uma região de grandes atrativos. Nós estamos muito felizes de trazer essas pessoas porque elas têm a oportunidade de olhar novos negócios, de olhar a área de economia criativa, de olhar negócios de inovação, de ampliar o pensamento estratégico com relação ao empreendedorismo. Então eu tenho certeza que a expectativa maior é ver muita gente, receber muitas pessoas nos seus estandes e a partir daí que isso gere negócios inovadores. Música 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 Música